Olá crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula, tá certo? Espero que estejam aprendendo o número 7 direitinho, tá certo? Vamos iniciar nossa aula de hoje com a oração do anjinho da guarda. Acompanhe aí, tá certo? Vamos rezar para que o nosso anjinho nos guarde, nos proteja, tá bom? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, crianças, olhar como está o tempo hoje. Observem aí nas janelas de suas casas, tá certo? Será que o tempo está ensolarado? Será que o tempo está encoberto? Será que o tempo está nublado? ou será que o tempo está chuvoso? Observem aí, tá certo? Vamos agora, crianças, olhar que dia do mês é hoje. Marquem aí nos calendários de vocês, tá certo? Hoje é dia 3. Olha o 3 aqui, ó. Hoje é dia 3. Marquem aí, tá bom? Hoje é dia 3 de setembro de 2020, uma quinta-feira. Vamos agora, crianças, fazer a nossa chamadinha. Fiquem atentos, tá bom? José Augusto, Manuela, Maria Eduarda, Matheus Conte, Matheus Nunes e Milena. Um beijão para todos vocês. Vamos agora, crianças, cantar uma música. A música de hoje será a música dos números da Xuxa, tá bom? Acompanhem aí. Número 1 Número 1 Número 2 Número 3 Número 2 Ele vem depois do 2 Faz tum tum ta ta Faz tatatum tum É, mas falta alguém aqui Número 4 Número 4 Ele vem depois do 3 Faz tum ta ta Faz tatatum tum É, mas falta alguém aqui Número 5 Número 5 Número 5 Ele vem depois do 4 Faz tum ta ta Faz tatatum tum É, mas falta alguém aqui Número 6 Número 6 Ele vem depois do 5 Faz tum ta ta Faz tatatum tum É, mas falta alguém aqui Número 7 Número 7 Número 7 Ele vem depois do 6 Faz tum ta ta Faz tatatum tum Já é hora de partir Já é hora de partir Então crianças Vamos parar aqui no número 7 Tá certo? Que é o número que nós estamos estudando esta semana Tá bom? Espero que tenham gostado hein? Vamos agora para a nossa primeira atividade de hoje Peguem aí o livrinho Tá bom? Nossa atividade será sobre o número 7 Tá bom? Lição 87 Cubra o tracejado do número 7 Vocês vão primeiro passar o dedinho sobre o número 7 Seguindo a direção das setas, né? Vamos agora cobrir Cada um pega o seu lápis, tá bom? E vamos cobrir o número 7 direitinho Tá certo? E assim vocês vão cobrir todos esses números 7, tá bom? E depois vocês vão pintar 7 bolinhos Aqui nós temos bolinhos, né? Mas nós devemos pintar somente 7 bolinhos, tá bom? Então vocês vão contar 7 bolinhos, tá bom? Somente 7 Vamos agora para a nossa segunda atividade de hoje Que está anexada ao e-mail também sobre o número 7 Vamos prestar atenção direitinho, tá bom crianças? Quantas borboletas? Quantas borboletas? Pinte de várias cores Vamos contar quantas borboletas nós temos aqui? 1 2 3 4 5 6 7 7 Nós temos 7 borboletas Olha que legal, isso mesmo Vocês vão pintar as borboletas nas cores que vocês quiserem, tá bom? Sugiro que pintem de lápis de cor, tá certo? Porque tem detalhes pequenos Então nós teremos mais facilidade de pintar bem bonitinho Respeitando o espaço do desenho Se pintarmos aqui com lápis de cor, tá bom? Então Vamos pintar bem bonitinho, bem colorido com as cores que vocês quiserem, tá certo? E depois que vocês pintarem as borboletas, vocês vão cobrir e copiar o numeral 7 Primeiro vocês vão cobrir, ó, como nós fizemos na atividade anterior, tá certo? Vão cobrir todos esses números 7 Depois que vocês cobrirem, vocês vão escrever aqui o número 7 Tentando escrever do tamanho desse aqui, ó, tá bom? Desta linha para esta linha, tá certo? Vamos tentar fazer como as setas nos indicam, ó Primeiro para esse lado aqui, que é o lado direito E depois para baixo Isso, tá vendo? Assim que nós vamos escrever o número 7 aqui, ó Nesta parte aqui, tá certo? E aqui nós vamos cobrir bonitinho, tá bom? Essas foram as nossas atividades de hoje, crianças Espero que tenham aprendido direitinho o número 7, tá bom? E um beijão da tia Um abraço e até amanhã com mais atividades Amanhã nós falaremos sobre a independência do Brasil Porque está chegando dia 7 de setembro, tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau